Fala aí pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, e nesse vídeo nós vamos falar sobre o Cinder, o gerenciador de Block Storage do OpenStack. A ideia desse vídeo então é mostrar para vocês como você pode criar volume, como você pode colocar um volume em uma VM. E antes de começar esse vídeo, deixe seu like, deixe seu comentário e compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais para ajudar mais pessoas. Isso vai ajudar o YouTube a entender que esse conteúdo ele é bom e ele deve ser entregue para outras pessoas também. Você vai estar ajudando o canal, vai estar ajudando outras pessoas e todo mundo ganha nesse negócio, tá bom? Bom, vamos lá então. Aqui a gente tem as duas instâncias que a gente criou na aula passada, e aqui em volumes a gente consegue ver todos os volumes do equipamento, aliás, do OpenStack. E o que eu quero falar para vocês que eu acho interessante comentar é o seguinte, o Cinder ele é basicamente um orquestrador, tá? Então ele não é um storage em si, ele não é um LVM, ele não é um hide, não é nada disso. Ele vai orquestrar a camada de storage. Então no back-end, atrás do Cinder, você pode ter LVM, que é o default aqui nesse caso, o LVM Logical Volume Manager, quem não conhece, estuda um pouquinho sobre Linux a mais. Você pode usar outros back-ends também, como por exemplo, um bastante comum é o Ceph. O Ceph é um storage distribuído em vários equipamentos. É um storage distribuído, justamente, o foco dele é ser um storage distribuído. E você pode usar ele como um back-end, conectar o Cinder no Ceph para gerenciar esse storage, tá? Então ele é um orquestrador. Se você olhar aqui, a gente tem alguns volumes já, ele mostra que alguns estão já colocados em algumas VMs. E a gente pode fazer esse mesmo processo aqui pela linha de comando. E eu posso alocar um volume separadamente. Além disso, eu posso criar um snapshot, que é uma foto do estado atual daquele volume. Então eu crio meio que um backup, né? Ele pega uma cópia exata e salva, depois eu posso restaurar se for o caso. Então vamos criar aqui um novo volume. Vou criar um volume aqui, create volume. Vamos colocar aqui 4F volume, tá? Ele vai ser um volume. Aliás, ele não vai ter uma source, eu vou criar do zero. Aqui, o tipo de back-end vai ser um LVM. Poderia ser um outro back-end também, depende do que a gente tem. Esqueci de comentar que um outro back-end também pode ser o NFS. Um compartilhamento aí, pode ser usado também. Então eu vou alocar aqui 1GB e eu vou criar esse volume. Então ele vai começar a alocar isso. Se você der um sudo LVS, ele vai listar todos os volumes que você tem. E aqui são os volumes de 1GB, que eu acabei de criar. Nesse caso aqui, ele está criando esse volume aqui. Se você entrar aqui, ele tem esse ID que é o A32. Então ele deve ter um A32 aqui. Aqui, esse aqui é o volume que ele acabou de alocar no LVS. Só que ele não está em nenhuma VM. Inclusive a gente pode ver isso aqui pelas instâncias. Eu vou pegar uma instância de exemplo, que é o Cyrus. Então se eu pegar aqui esse endereço IP do Cyrus e conectar nele remotamente. E eu vou dar um sudo fdisk-l. Eu consigo listar quais discos que eu tenho no meu equipamento. Eu só tenho o VDA, que é um disco de 1GB. O que é a parte interessante? Eu posso atrelar um outro disco aqui. Então se eu for aqui nessa VM e clicar aqui em Attach Volume. E selecionar o volume que eu acabei de criar, que é o 4F Volume. Ele simplesmente pega esse volume e encaixa naquela VM. O que vai fazer com que no fdisk-l ele apareça aqui como o VDB. E aí eu posso utilizar esse storage também para criar uma nova partição e tudo mais. Então veja como é fácil você fazer isso com o Cinder. Você também pode fazer isso pela linha de comandos sem problema algum. Então eu posso utilizar o OpenStack Volume. Create. Menos H. E aí você vai ter as opções aqui. No nosso caso é basicamente utilizar um... O size 1GB. O size aqui ele fala que ele tem que ser em gigabytes. Então eu vou colocar aqui 1GB. E coloque 4F Volume 2. Aí beleza. Aloquei um volume. Eu posso colocar isso aqui em uma VM. Vamos colocar na VM do Debian agora. Vamos botar aqui um SH Debian. É menos V. Beleza. Estou conectando lá. Vou dar um fdisk-l também. Só tem um disco de 10GB. Então agora eu vou vir aqui na VM. OpenStack Server menos H. E na VM. Eu tenho a opção aqui de ADD Volume. Que é o que eu vou utilizar. ADD Volume menos H. Então ele fala que eu tenho que passar o servidor e depois o volume. E o volume eu preciso informar com o ID. Ele fala aqui nome... Aliás, nome é o ID. Então aqui o nome do volume que eu criei. É o 4F Volume 2. E a VM... A VM é a Debian 4F Debian. Então seria mais ou menos o seguinte. Vou botar aqui ADD Volume. Servidor 4F Debian. E o volume 4F Volume 2. Colocou lá. Vou repetir o meu SSH aqui. Estou dentro da VM. Vou repetir o último comando. Está aqui o volume já atachado. E aí eu posso criar a partição. Posso formatar. Fazer o que eu quiser dentro da VM. Beleza, pessoal? Então o Cinder serve para orquestrar o Storage. E você criar volumes. E aí dentro desses volumes você pode criar as partições e tudo mais. Você pode mover o volume de uma máquina para outra também se for o caso. Beleza, pessoal? Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe seu like. Deixe seu comentário. Um grande abraço. E tchau.